Quer passar no concurso da PM São Paulo e quer detonar na prova de matemática? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 questões essenciais pra você passar. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque assim, sempre que tiver um conteúdo como esse pra PM São Paulo, você vai vir aqui nos assistir. Vamos lá? Ó, como eu falei, eu vou te ensinar nesse vídeo as 5 questões essenciais pra passar. Porque eu te afirmo que nós vamos te ensinar as 5 questões essenciais pra passar por conta de casos de sucesso, como é o caso da nossa aluna Raquel Silva, que assim como você, que deseja ser aprovado na prova da PM São Paulo, ela foi. Bom dia! Passando para agradecer grandemente aos professores. Renato e Marcão, muitíssimo obrigada pelas aulas de matemática. Metodologia de ensino de vocês são excelentes. Graças às dicas que peguei nas aulas, consegui passar na prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ó, Polícia Militar no Estado de São Paulo, seu sonho! Continue com esse projeto, estão ajudando muita gente. Que Deus abençoe vocês do MPP sempre. Raquel Silva, iremos continuar assim, tanto que estamos aqui e vambora que o próximo será você. Ó, meu perfil no Instagram, segue lá a minha página, troca o like, sigo de volta. A do Marcão, segue ele lá pra gente lotar a do Marcão e simbora começar. Como você já está na preparação, você deve saber que função é mole, tá maluco? Função nem cai pra vocês. Fração é questão certa, tá? E assim, no método MPP tem algo que nós chamamos de método dos 50. No que consiste o método dos 50, galera? Ele consiste em você sublinhar o que é importante, que assim você já identifica o que a questão quer. Vamos lá. Em uma caixa, há no total 128 lápis de cor, que precisam ser apontados. Na segunda-feira, foram apontados 3 oitavos do número total de lápis. Ó, pegou? Na terça-feira, foram apontados 32 lápis. E na quarta-feira, foram apontados 2 terços dos lápis restantes. Ó, em relação ao número inicial, ó, em relação ao número inicial, aos 128, né, de lápis da caixa, o número de lápis que ainda precisam ser apontados, ele quer o que ainda precisa ser apontado. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou separar aqui o total. O total são 128. Show de bola? E daí, ó, na segunda, né, você tem na segunda, como ele falou ali, na segunda, foram apontados 3 oitavos, ou seja, 3 oitavos de 128. E você tem que ter na mente que, sempre que aparecer o D, você vai multiplicar, tá bom? Então, vai ficar 3 oitavos vezes 128, tudo bem? Aí, eu vou simplificar o 128 com 8, dividir, na real, né, 128 divididos por 8. Aqui vai dar 1, sobra 4, 16. 16 vezes 3 dá 48. Então, na segunda, foram apontados 48 lápis. Deixa eu apagar essa conta. Tudo bem? Na segunda, foram apontados 48 lápis, ok? Agora, vamos lá. Na terça, né, ó, na terça, vem comigo. Quantos foram apontados na terça? Na terça, ele fala que foram apontados 32. Show de bola. E na quarta, galera, foram apontados, que ele fala ali pra gente, que na quarta, foram apontados 2 terços dos lápis restantes. Então, primeiro, eu vou ter que achar os restantes. Galera, os restantes eu vou botar aqui, ó, aqui em cima. Como é que eu vou fazer pra achar os restantes? Eu vou pegar 128 menos a soma desses dois, 48 mais 32. 48 mais 32, 8 mais 2 é 10, 7, 80. 128 menos 80, que dá 48. Então, aqui na quarta, foi 2 terços de 48, que é o restante. Tudo bem? Show de bola aí? E aí, como você já sabe, dado é a dor, multiplicou, né? Então, vamos lá. 2 terços vezes, né, 48. Vou dividir o 48 com 3, isso daí vai dar 16, vezes 2 dá 32. Show de bola? Aí ele pergunta, ó, em relação ao número inicial de lápis da caixa, o número de lápis que ainda precisam ser apontados, ele quer os que precisam ser apontados. Vamos lá? Ó, questão de fração é paciência. Vai devagar. Quantos precisam? É só você pegar os 128 menos essa soma aqui desses caras. Ou dá até pra fazer mais rápido, eu vou te mostrar. Menos o que foi feito na segunda, na terça e na quarta. Menos, ó, 48 mais 32 mais 32. Ok? Foram feitos. Então, quantos precisam? 128 menos. Aqui dá 80, 112, né? 128 menos 112 dá 16. Então, ainda precisam ser apontados 16. Aí ele pediu em relação inicial, né? Ele pediu a razão dos que precisam, que é 16, e em relação inicial que foram 128. Tudo bem? Essa é a razão que ele quer. Assim, tem um jeito muito mais rápido de a gente fazer isso pra chegar nos 16. Pô, os restantes aqui são 48. Saíram 32. Então, ficou... Olha como é mais rápido que eu preciso. 48 menos 32, que dá 16. Mas, provavelmente, você iria pensar desse jeito aí, que eu fiz primeiro. Tá bom? Então, tá aí. Simbora seguir. Vamos lá. 16 pra 128, tem que dividir. Tá? Vamos dividir aqui, ó, na humildade? Por 4 dá. Vamos por 4. Que 4 eu sei que dá. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 32. Opa! Dá pra simplificar mais. Entendeu? Não sabe se o 16 vai? Vai por 4. Se tu não tivesse visto por 4, é por 2. 4 dividido por 4 dá 1. 32 por 4 dá 8. Qual é o gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Simbora. Então, é isso. Fração é ter paciência, engolir o choro e ir atrás do teu sonho. Show? Então, simbora. Vamos lá. Fazer a próxima. Uma questão de razão. Todas essas questões estarão presentes aí na sua aula. Vamos lá. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. De uma família 9 pra 10. Opa! Já falou a razão, né? Após o nascimento de duas meninas, após nascerem duas meninas, a razão passou a ser 9 pra 11. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? E a diferença entre o número de mulheres e o de homens passou a ser... Ó, ele quer depois que chegaram essas duas meninas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que separar é a razão. Ele falou que a razão de homem, a primeira, pra mulher, é 9 pra 10. Show de bola. A razão de homem pra mulher é 9 pra 10. Depois ele fala, após o nascimento de duas meninas, a razão passou a ser de 9 pra 11. Ou seja, a quantidade de homens que é a mesma, né? E nasceram duas meninas. Então, mulher mais 2, aí a razão passou a ser 9 pra 11. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Anotaram isso aí? Deixem sua anotadinha aí, tá legal? Se você deixar isso anotadinha aí, tu não vai errar. Então, simbora lá. Ó, o que que acontece aqui, galera, nessa? Agora, o que que eu vou fazer? Questão de razão, coloca o K que vem a solução. Só que tu coloca o K lá no início, tá? Sempre na primeira. Vai colocar o K. Então, homem, lembrando que isso daqui é o início. Esse daqui, vamos dizer que é o final. Porque o que eu quero é a diferença de homens e mulheres do final. Show de bola? Quero do final. Ok? Coloca o K. Homem é 9K. Mulher é 10K. E agora, tu vem aqui comigo, ó. Tu vai substituir. Vamos substituir? Onde tem homem, tu vai botar 9K. E onde tem mulher, tu vai botar 10K. Só que vai ficar 10K mais 2. Igual a 9 sobre 11. Só substituir. Pegou a visão aí? Só você substituir. Ó, K. De novo. Vamos lá? No início, homem e mulher, 9 e 10. Final, homem sobre mulher mais 2, porque nasceram mais 2, mulheres, né? 9 para 11. Então, questão que te dá a razão, coloca o K. Só que tu coloca o K no início. E aí, tu substitui. Homem é 9K. Mulher é 10K. Multiplica cruzado. Olha como é que vai ficar a nossa brincadeira. 9K vezes 11 é 99K. E aqui vai ficar 9 vezes 10K mais 2. Distribui. Fica como a brincadeira? 99K igual a 90K mais 18. O que tem K do lado? 99K menos 90K igual a 18. Ou seja, 9K igual a 18. Qual o valor do K? 18 divididos por 9, que dá 2. Show de bola? Esse é o valor do K. Agora, eu tenho que achar o quê? O número de homens e de mulheres. Só que eu quero do final. O número de homens no final vai ser o mesmo. É 9K. 9 vezes 2 dá 18. O número de mulheres no final vai ser o 10K, só que mais 2. Por quê? Entraram mais 2. 10K mais 2. Entraram mais 2. Tudo bem? Então, vai ficar 10 vezes 2 mais 2, que dá 22. Logo, a diferença é 22 menos 18, que dá quanto nisso, meu anjo? 4. Ok? Então, quanto dá isso daí? 4, gabarito, letra E. De eu vou passar na PM São Paulo com o método MPP. Show? Maravilha. Simbora lá. Vamos para a próxima. Próxima questão. O que é que ela diz para a gente? Vem cá. Para organizar as cadeiras de um auditório, 6 funcionários, todos com a mesma capacidade, trabalharam por 3 horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento, deveriam trabalhar. Regulinha de 3, né? Vamos lá. 6 funcionários, 3 horas. 20 funcionários, x horas. Eu uso o método do fica em cima. O que é o método do fica em cima, pessoal? Você vai analisar ali para ver se a coluna do x aumenta ou diminui. Vamos lá. 6 funcionários levaram 3 horas. 20 funcionários vão levar menos horas. Então, eu boto aqui que são menos horas. Tudo bem? E agora é só seguir o método. Você vai botar x igual um traço, sempre. E vai respeitar o que eu vou falar. O número da coluna do x sempre vai ficar em cima. Qual o número que está na coluna do x? É o 3. Então, o 3 fica em cima. Na outra coluna, o sinal mostra. Como o sinal aqui é menos, o menor fica em cima. Então, o 6 fica em cima e o 20 fica embaixo. Show de bola? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tinha que passar para minuto, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele pediu em minuto. Muito cuidado. Se você for agoniado igual aqui, vai ficar ferrado na hora de passar para minuto. Apesar que dá para passar. Só você pegar no final e multiplicar por 60. Vai ficar 18 sobre 20, né? Só multiplicar por 60 aqui. Tudo bem? Porque eu já fiz em horas, tá? Se você passa para minuto, já é direto. Já fiz em horas, vai direto, tá? Só multiplicar por 60. 60 por 20 dá 3. Matei, ó. 18 vezes 3 dá 54. Letra A. Show? Muito cuidado na hora da prova, quando ele fala para passar para minutos. Eu não sublinhei aqui, acabei indo direto. Mas, malandramente, o que você faz? Você calcula normal e no final multiplica em cima por 60. Chegando a 54. Qual o meu gabarito? Letra A. Tá aí. Show? Então, não dá mole. Como é que o método fica em cima? Você analisa. 6 funcionários, 3 horas. 20 funcionários, menos horas. Então, vamos lá. X igual. O número da coluna do X sempre em cima. 3 em cima. Na outra coluna, como o sinal aqui foi menos, fica o menor em cima. Se o sinal fosse mais, ficaria o maior. 6 sobre 20. 3 vezes 6, 18 sobre 20. Opa! Ele pediu em minutos. Então, eu multiplico por 60, já que eu não fiz antes. Tudo bem? 54 minutos, letra A. Show? Maravilha! Vamos para a próxima. O gráfico a seguir mostra o número de carros que saíram da capital de São Paulo no último feriado. Até segunda-feira, ao meio-dia, já haviam retornado os 215.600 desses carros. O número desses carros que saíram da capital, que ainda faltavam retornar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar todos que saíram, somando esses, e diminuir de 215.600. Bem simples. E sempre na prova da PM vem algo assim. 120 mais 80, 200, mais 60, 260. Só que são 260 mil, né? Está em milhares. Agora eu vou pegar esse e diminuir de 215.600. Show! Aqui vai ficar 5, aqui fica 9, né? 0, 0. 10 menos 6, 4. Aqui dá 4. Aqui dá 4. Então, 44.400, letra A. Morreu. Show! Não tem nem muito o que falar. Questão bem direta. Ok? Então, simbora lá fazer a próxima. Uma questão de média. Bem legal. Vamos lá. Ó. O educador esportivo atua em três turmas. A, B e C. Na turma A, ele tem 30 alunos. Na turma B, ele tem 3 alunos a mais que o número de alunos que ele tem na turma C. Se em média, ó, em média, ele tem nessas três turmas 31 alunos, então é verdade que o número de alunos que ele tem na turma B é... Ai, meu Deus. Vamos lá. Na turma A, eu já sei que são 30. Vamos separar. Ó, cá ou não? Na turma A são 30. Na turma B, ele tem 3 a mais que na C. Então, o que eu vou fazer malandramente? A, C é X. A, B é X mais 3. Chorebola? A, B é X. A, C é X. E A, B é X mais 3. E a média? Como é que eu faço para achar a média desses caras? Eu somo todos eles e divido por 3. Ou seja, 30 mais X mais 3 mais X dividido por 3 é igual a 31. Chorebola? Agora, vamos lá. É 30 mais 2X mais 3. 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. E isso é igual a 93. Está legal? Por que isso é igual a 93? Porque 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. E aí, eu vou somar número com número aqui desse lado. 2X mais 33 igual a 93. Correto? Opa, calma aí. Igual a 93. 33 está somando, vai para lá diminuindo. 93 menos 33 dá 60. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 60 por 2 dá 30. Então, achei o valor de X que é quanto? 30. Chorebola? Maravilha? Agora, ele pediu o B. O B, galera, se você reparar, o B é X mais 3. Quanto vale o X, meu povo? 30 mais 3. Isso daí vai dar 33. 30 e 3. Pronto. Está aí o B. Ok? 33, letra D. Muito cuidado aí na letra A, porque ele pediu quantos alunos ele tem na turma B. Ele fala que a B tem 3 alunos a mais que a turma C. Então, a resposta é 30 e 3. Show? Maravilha. Questão sensacional. E fechamos. Ah, deixa eu aparecer aqui no cantinho para trocar ideia com vocês. Chegamos ao fim desse alunos que foi maravilhoso. Espero ter ajudado vocês. E eu tenho um convite para você. Está vendo aí? Nós temos um curso para a Polícia Militar de São Paulo. Eu seria aleviando, galera, se eu falasse para você que com essas 5 questões você estaria mega preparado. Tá? E por quê? A preparação é algo muito mais profundo. E para isso nós temos um curso de matemática. Para esse concurso da PM São Paulo, que tem matemática e raciocínio. Então faz uma coisa. Aqui embaixo, na descrição, tem o link. Clica e venha assistir uma aula do nosso curso. Clica aí se está realmente a fim de transformar a sua vida e realizar o seu sonho. Clica aí e vai assistir essa aula. E lá tem todas as informações, tem casos de sucesso de pessoas que fizeram esse curso e foram aprovados na prova da PM São Paulo. Então, clica aí e venha assistir. Tá legal? Essa aula e veja tudo o que nós estamos oferecendo lá para vocês. Show de bola? Beleza? E aí, vamos à nossa mensagem. Ó, não existe triunfo sem perda. Não há vitória sem sofrimento. Não há liberdade sem sacrifício. Senhor dos Anéis. Gente, você não vai ter triunfo sem perder alguma coisa. Ontem mesmo, eu estava conversando com a Débora, aqui em casa, e eu estava contando um pouco da trajetória, que ela já sabe, já escutou um milhão de vezes, mas a gente sempre conversa. E uma das coisas que me fez chegar aqui foi abrir mão de muita coisa. Eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa na minha juventude, que eu poderia estar por aí aproveitando, porque eu tinha um objetivo. E quando eu cheguei num objetivo que eu tinha, eu tracei outro objetivo, porque nossa vida, nós nos mantemos motivados atrás de objetivos. Então é isso. Hoje o meu objetivo, eu estou conseguindo alcançar e vou traçar hoje. Sabe qual é o meu objetivo? Ajudar o maior número de pessoas a transformar a sua vida através do método da MPP. E isso a gente está cada dia a mais conseguindo. Eu não estou nessa parada por dinheiro. Meu lance é a transformação que eu sou capaz de promover na vida das pessoas. E isso me deixa muito feliz. Então, lembra disso. Não existe triunfo que você perda. Não há vitória sem sofrimento. Não há liberdade sem sacrifício. Para ter sua liberdade, tem que ter um sacrifício. Galera, muito obrigado a todos. Até o próximo Alon. Um beijo. Até lá. E clica aí, assiste. Vai lá assistir mais uma aula, esse convite que eu tenho para você. Um beijo. Até lá.